DJ Lelo tá mandando especialmente pra você Ajoelha, cai de boca, vai mamando, yeee Ela viu balançar, balança a lata Balança a lata de longe, comentou com a amiga Olha o tamanho do bonde, eu dei aquela olhada Chamei ela para vibe, chacoalha a lata, balança Puxa, fica a vontade, chacoalha a lata, balança Puxa, fica a vontade, depois vem no escurinho Oi, sem ninguém perceber Ajoelha, cai de boca, vai mamando, yeee Ajoelha, cai de boca, vai mamando, yeee Ajoelha, cai de boca, vai mamando, yeee DJ Lelo tá mandando especialmente pra você Ajoelha, cai de boca, vai mamando, yeee Ela viu balançar, balança a lata de longe, muta de lá E ajoelha, cai de boca, vai mamando, yeee E ajoelha, cai de boca, vai mamando, yeee Ela viu balançar, balança lá tá de longe Balança lá tá de longe, comentou com a amiga Olha o tamanho do bonde, eu dei aquela olhada Chamei ela para a vibe, chacoalha lá tá balança Puxa fica a vontade, chacoalha lá tá balança Puxa fica a vontade, depois vem no escurinho Oi sem ninguém perceber Ajoelha cai de boca, vai mamando Ajoelha cai de boca, vai mamando DJ Lelo tá mandando especialmente pra você Ajoelha cai de boca, vai mamando Ajoelha cai de boca, vai mamando Ajoelha cai de boca, vai mamando Ajoelha cai de boca